Olá, eu sou a Patrícia Galli, eu sou museóloga, mestre em museologia e patrimônio e estou concluindo nas universidades de Colimbra e Aveiro, em Portugal, o doutoramento em História das Ciências e Educação Científica. Minha relação com a Áustria se inicia no final dos anos 90, mas profissionalmente falando, em 2007, quando eu fui transferida do Brasil para Viena para realizar um trabalho de cinco anos de busca, identificação e organização das coleções brasileiras, arquivísticas, bibliográficas e museológicas para um projeto do Ministério da Cultura do Brasil. Quando as pessoas falam, ah, porque o nosso patrimônio foi roubado, nosso patrimônio saiu do país, e de que forma isso aconteceu, a pesquisa traz muito essas respostas, né? Na verdade, todo esse material, a maior parte dele, principalmente da primeira expedição, que é a Leopoldina, a Expedição Leopoldina, e todas as demais foram dezenas de expedições austríacas ao Brasil pelo período de dois séculos, anos, né? A partir de 1717, elas saem com autorização do governo brasileiro, né? Elas não podem ser consideradas uma usurpação, porque elas saíram legalmente. A minha pesquisa específica na Áustria é independente, e eu trabalho com as coleções etnográficas brasileiras encontradas em alguns museus e arquivos austríacos. Minha intenção era dar uma visibilidade àquele material que ainda não havia sido estudado, que é um material inédito, e de grande interesse para as pessoas, professores, estudantes brasileiros, que precisam entender e conectar para a história que se conhece no Brasil e a história que foi expatriada e que se encontra aqui nas coleções em diversos museus na Áustria. Minha relação como pesquisadora independente com essas instituições é baseada no interesse, na confiança e na vontade de realizar um produto ou um projeto e produzir alguns papers, documentos ou até mesmo livros que estejam relacionados à nossa história científica expatriada. Atualmente, eu estou pesquisando duas frentes de trabalho, na verdade, uma relacionada ao Brasil ainda, com uma coleção inédita aqui também, nunca foi exposta, como coleção integral. Se chama a coleção Loreto, Loreto Paranaguá, dos irmãos Amanda Loreto e José Paranaguá, que eram vinculados à família imperial lá no Brasil. Numa segunda linha, eu estudo também, no doutorado principalmente, questões voltadas para a antropologia. A Áustria é um país muito lindo, muito interessante também, culturalmente efervescente e é um lugar excelente para se estar, para se produzir conhecimento, porque os acessos que foram criados nesses anos de convívio com as instituições me proporcionaram estar aqui hoje ainda e morar aqui e constituir essas novas, criar, organizar essas novas pesquisas, ideias de pesquisas que eu espero que no futuro próximo estejam disponibilizadas para todos, para o acesso público, para o acesso público, que é necessário para que as pesquisas Brasil e Áustria se aglutinem e que se possa realmente desenvolver um trabalho sério e de identificação real dessa história expatriada, a partir de 1817, com a vinda da comitiva da arquivoquisa leopoldina para o Brasil. Minha palavra preferida em alemão é uma que está muito ligada à língua portuguesa. Na verdade, qualquer brasileiro entenderia essa palavra interessante. Interessante é uma palavra dúbia, que pode significar tanto o real interesse das pessoas em ouvir você, em saber sobre o que você trabalha, em ter essa conexão real com os conteúdos que você produz e se declarar interessado por ele. E tem a parte negativa, porque aqui, acho que também no Brasil, dependendo da entonação, o interessante pode significar total falta de interesse naquilo que você está falando. É o uso sarcástico da palavra.